E aí Ok, ok, ah não, de novo Vou de novo, pô Deixa o like, não vou ter doze anos, não tinha certo Beleza Hoje que eu pego o level 1000, finalmente, né? Finalmente, vou pegar o level 1000, finalmente Tá quase pegando o level 1000 Vou ficar calado um pouquinho Eu vou fazendo essa missão, já volto Fica calado, hein? Tchau 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 Tô quase, tô quase terminando a missão Daqui a pouco eu vou liberar outro poder da portal Finalmente Vou voltar aqui Tchau 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 Gente, eu volto quando tiver muito levels Beleza? Deus caramba! 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 E agora, cara! Tô sem marco! Vou esperar a rede da Copa? Então, já volto! Já ganhei mil fragmentos! Finalmente! O que tá acontecendo? Tô acontecendo! Tô acontecendo! Vou fechar o vídeo depois eu volto! Já ganhei mil fragmentos! Finalmente! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vou fechar o vídeo depois eu volto! Tchau! 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 Tchau!